Revisão dos diferentes níveis de atenção plena Na medida em que a nossa meditação se desenvolve, não somente a área abrangida pela atenção plena é cada vez menor, menor e menor, mas a atenção plena se incrementa e fica cada vez mais, mais e mais precisa. Uma das coisas maravilhosas sobre a meditação é que, na medida em que a atenção plena fica mais precisa, descobrimos que tem diferentes níveis. Esta é a última coisa que quero discutir aqui sobre a atenção plena, os diferentes níveis de atenção. Nós, na verdade, descobrimos que a atenção plena na vida diária é muito embotada e inútil para a sabedoria, pois tem pouca nitidez e nenhuma profundidade. Quando começamos a desenvolver a meditação, nos tornamos mais aguçados e mais ágeis. Por nitidez e agilidade, quero dizer que podemos sustentar a atenção em áreas muito específicas da resistência, e a atenção também é muito luminosa. No entanto, à medida em que desenvolvemos a meditação mais e mais profunda, descobrimos que temos que desenvolver a atenção plena para que esta se torne cada vez mais sutil, ágil e precisa. Ao desenvolver esses diferentes níveis, pode com frequência acontecer que o praticante perca o foco da atenção. Por exemplo, se a respiração é objeto, a pessoa perde a respiração, e muitas vezes as pessoas se perguntam por quê, o que aconteceu nesse caso. O que aconteceu é que a respiração tornou-se suave e sutil, mas a atenção plena ainda é muito grosseira, ela não foi capaz de acompanhar o desenvolvimento da respiração. Quando isso acontece, deve-se voltar para o estágio anterior. Isso pode acontecer a qualquer momento, mas especialmente quando você tem a atenção ininterrupta na respiração no quarto estágio. Às vezes, a respiração desaparece e um nímita pode surgir, mas você não consegue sustentar o nímita. Isto porque a qualidade da atenção necessária para sustentar o nímita tem que ser muito refinada, e você ainda não desenvolveu esse nível de atenção plena refinada. Então você tem que voltar para o estágio anterior ao surgimento do nímita. Volte para a plena atenção na respiração bela, que é um objeto mais grosseiro do que o nímita, e deixe a atenção plena desenvolver-se mais nesse estágio. Mas, se a sua atenção plena estiver totalmente desenvolvida no quinto estágio, quando o nímita surge, a atenção plena é capaz de lidar com o objeto mais refinado. Você vai descobrir como essa atenção plena se torna mais e mais precisa e ágil, capaz de manter a atenção até mesmo um dos objetos mais sutis. Mas, primeiro, você tem que aprender a manter a atenção sobre os objetos mais grosseiros. Em cada um desses estágios sucessivos, a atenção tem uma qualidade mais elevada, muito mais ágil e precisa do que na fase anterior. Para voltar ao símile da atenção plena do cirurgião, a atenção plena necessária para manter um nímita é como a habilidade que um cirurgião necessita para uma operação no cérebro. Enquanto que a atenção plena necessária para observar a respiração é como a habilidade necessária para descascar batatas. É necessário um refinamento bastante diferente no nível sutil. Se for direto de descascar batatas para ser um cirurgião no cérebro, você vai criar muita confusão. Igual a se mover muito rapidamente da respiração para o nímita de samadhi. Você irá perdê-lo, não será capaz de mantê-lo. Com o desenvolvimento, poderíamos experimentar a atenção plena imóvel. A atenção plena que está completamente em apenas uma coisa, muito clara, muito precisa. Ela não se move de modo algum. O Buda disse que esse estado atinge o seu auge no quarto jhana. Esse é o auge da atenção plena, onde se tem equanimidade completa. Simplesmente temos completa consciência de apenas uma coisa, plenamente consciente e imóvel. Não existe a atenção plena mais poderosa do que isso. Depois de experimentar esse tipo de atenção, saberemos o quão ridícula imaginar ser possível realizar a iluminação sem os jhanas. Sem essa poderosa atenção plena, não é possível alcançar os insights poderosos. Assim, começamos a perceber por nós mesmos o que a atenção plena pode ser e o tipo de atenção plena necessária para realizar a iluminação. Os estados poderosos de atenção plena, não os grosseiros, são aqueles que irão penetrar profundamente na natureza das coisas. Assim, podemos ver que há muitos níveis diferentes de atenção plena. E a atenção plena não é apenas uma coisa pequena que ocorre na vida diária e que é a mesma coisa na meditação profunda. Saiba que a atenção plena tem muitos diferentes graus de sutileza, poder e penetração. Existem muitos tipos de facas. Algumas não tão afiadas e outras afiadas. Algumas para descascar batatas e outras para operar cérebros. É a mesma coisa com a atenção plena. Esta foi uma exposição sobre o significado da atenção plena no budismo, na meditação budista. Saiba como desenvolvê-la e como fazer com que ela se torne muito poderosa e muito ágil. E como, eventualmente, gerar a atenção plena que poderá ser usada para penetrar a fundo na natureza da mente e descobrir os lindos tesouros da impermanência, insatisfação e não eu. Anicca, Dukkha e Anatta. É incrível. Podemos dizer algo como os grandes tesouros do budismo e as pessoas pensam Isso não pode ser um tesouro. Como pode sofrimento ser um tesouro? Como pode impermanência ser um tesouro? Como pode não eu ser um tesouro? Queremos algo realmente maravilhoso e edificante, como beleza, transcendência, consciência cósmica ou a essência de todos os seres. É por isso que as pessoas não encontram os tesouros. Elas não sabem o que estão procurando. Tempo e Anatta. Tempo e Anatta. Obrigado.